Olá pessoal, professor Carlos André, coach para concurso, vim aqui hoje para falar sobre o concurso da Câmara dos Vereadores. Vamos fazer uns pleitos lá no presidente da Câmara dos Vereadores. Se você está interessado nisso, curte o vídeo, se inscreve no canal para receber as notificações, compartilhe o link com seus amigos nos grupos de WhatsApp, Facebook e vem comigo. Muito bem, o concurso da Câmara dos Vereadores está definido, edital publicado, prova dia 2 de dezembro, 2 de dezembro, 2 de fevereiro. As inscrições começaram no dia 19 de novembro e vão até 18 de dezembro, então atenção você que não se inscreveu ainda, para os cargos de técnico de nível médio, analista legislativo de nível superior. Redator, procurador, então é um concurso que é bom, o edital está aí, a lotação é em Curitiba, eu tenho orientado muita gente para poder buscar esse concurso. Ah, professor, a remuneração não é tão boa, né? Número de vagas, 24 vagas para nível médio, acho que são 4 vagas para analista e por aí vai. Vejam, sempre falo sobre isso, número de vagas que está no edital não corresponde à realidade. Já falei que nesse concurso aí ele foi motivado pela diferença entre cargos efetivos e cargos em comissão, e os cargos efetivos estão em 180 alguma coisa, cargos em comissão 300 e alguma coisa. Então é necessário uma quantidade maior aí de servidores efetivos para poder equilibrar isso daí, ok? Bem, remuneração, já falei também, a remuneração nem sempre é só o vencimento que está no edital. Entra no portal da transparência e você vai ver que, por exemplo, o caso de cargos de nível médio, que dá 3 mil lá o vencimento mais vale a refeição, você vai ver que você não vai encontrar ninguém ganhando menos de 6 mil lá na Câmara. Então dá uma olhadinha lá, confere isso. Mas o objetivo principal dessa nossa conversa hoje aqui é que eu encontrei com o presidente da Câmara dos Vereadores, o vereador Sabino Piccolo, e combinei com ele de ir nessa semana e ir lá falar com ele sobre o concurso, pleitear algumas coisas, sugerir, tirar dúvidas. Então esse vídeo aqui é para eu poder coletar sugestões, perguntas e dúvidas. Você vai fazer o concurso da Câmara dos Vereadores, Câmara Municipal de Curitiba. O nome é Câmara Municipal de Curitiba. Então o que você quer que eu pergunte, o que você quer que eu proponha ao presidente da Câmara dos Vereadores e ao presidente da comissão do concurso? Eu vou lá conversar com eles essa semana, vou aguardar aí as sugestões de vocês para ver o que a gente vai fazer lá, ok? Então esse é o meu objetivo. Aí o cara vai escrever assim, Pô, Cé, você foi falar lá com o presidente do TJ, vai falar com o presidente da Câmara dos Vereadores. Todo concurso você vai falar com o presidente? Olha, mais ou menos. Eu conheço algumas pessoas, não é tanta gente assim não. Mas a gente vai poder esclarecer essa minha ideia de ser o porta-voz aí das necessidades e ansiedades e dúvidas dos concursantos para a gente poder alcançar aí um bom resultado, ok? Quero aproveitar para dizer também que a nossa trilha da aprovação para a Câmara dos Vereadores está aberta, já está, o pessoal já está participando. Se você não sabe o que é trilha da aprovação, veja o vídeo anterior que eu explico a diferença de trilha da aprovação. Também tenho vagas para coaching em grupo com reunião semanal. Mesma coisa, vê o vídeo anterior lá que eu explico o que é coaching em grupo. Então tem a trilha da aprovação, que é o coaching coletivo da Câmara. Tem o coaching em grupo e tem o coaching individual também, vagas para coaching individual. Aguardem, eu quero ver se eu consigo terminar aí o Vadimekon. Vou mandar um Vadimekon para nível médio e Vadimekon de nível superior. Quando eu tiver, eu distribuo para vocês. Não adianta ficar me mandando pergunta, professor, está pronto o Vadimekon? Se tivesse pronto, eu já teria divulgado, ok? Eu fico fazendo pergunta que a resposta é óbvia. Beleza, pessoal? Grande abraço para vocês aí. Vamos em frente. Concurso Câmara dos Vereadores. Qual é a sua dúvida? O que você quer que eu pergunte para o presidente da Câmara? O que você quer que eu pergunte para o presidente da Câmara?